Música Loro Ndiag, batelha espectadores, ZMN TV, no Rádio Nacional FM. Eu sou o Padre João Soares e o Programa Aburas Vida Espiritual na edição Atosida Senhora Singual. Nae Hori Koimi. Nae Jesus Cristo, no Evangelho do Ir São Mateus. Nae Jesus Cristo e no Evangelho do Irre Retiro, Jesus calei para o crainte Deus te aben recordeu as Dias. Jesus disse, Amém. 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 A minha irmã é um grande coragem e entusiasmo de Jesus. A minha irmã é compartilhada a situação real com a minha irmã. A minha irmã compartilha a minha situação. A minha irmã é a minha irmã é a minha irmã. A minha vontade, a meu desejo apresentar a Jesus. nós temos que dizer que Deus nos enviaria, o que Deus nos enviaria, que Deus nos enviaria, e o que Deus nos enviaria, e que Jesus nos enviaria a palavra, Quando temos que ter cuidado, e que Jesus nos enviaria, a palavra de Jesus. Mas o que a gente respondia, Jesus disse que ele tinha um desafio. Jesus disse que não merece, que não merece. Ele não merece. Ele não merece. Ele não merece. e na minha vida... e na minha vida. E a minha vida, ela não é a vida. E a vida, não é a vida. Não é a vida. A vida. A vida. A vida. A vida. Bom, mas o mesmo que você não se não chega anjando. Ele disse, nós não somos conscientes como se faz. Ele disse que Jesus falou para você, para você, para você, para você, para você. Ação, a reação e a dinâmica, Jesus reconhece que Jesus fez uma resposta positiva para ele. Ação, a reação e a dinâmica, Jesus reconhece que Jesus fez uma resposta positiva para ele. Ação, a reação e a dinâmica, Jesus reconhece que Jesus fez uma resposta positiva para ele. Ação, a reação e a dinâmica, Jesus reconhece que Jesus fez uma resposta positiva para ele. Ação, a reação e a dinâmica, Jesus reconhece que Jesus fez uma resposta positiva para ele. Ação, a reação e a dinâmica, Jesus reconhece que Jesus fez uma resposta positiva para ele. Ação, a reação e a dinâmica, Jesus reconhece que Jesus fez uma resposta positiva para ele. Ação, a reação e a dinâmica, Jesus reconhece que Jesus fez uma resposta positiva para ele. Ação, a reação e a dinâmica, Jesus reconhece que Jesus fez uma resposta positiva para ele. Ação, a reação e a dinâmica, Jesus reconhece que Jesus fez uma resposta positiva para ele. Ação, a reação e a dinâmica, Jesus reconhece que Jesus fez uma resposta positiva para ele. Ação, a reação e a dinâmica, Jesus reconhece que Jesus fez uma resposta positiva para ele. E não morreram. Apesar de ter uma história, o nosso irmão é um momento de cedo da tarde, dor da cabeça, isso é um dia que se tornou. E quando o meu irmão nos levou a fazer isso, o que nós nos levou, o que nós nos levou. Nós nos levamos. Nós nos levamos, o que nós nos levamos. est granta o investimento de vósobio. Nosso tempo antes é o artístico, que se consideram que morem do que o artístico que o artístico é o artístico. Isso é o artístico da vida, O que é que nós temos que dizer, é que é uma razão barbárica de justificar a existência de uma humanidade, é que é a diferença de uma humanidade. É que nós temos a arrogança de inteligência, a arrogança de poder, é que exclui a intervenção de uma humanidade. Nós temos que falar com a humanidade que estando oração. Não somos muito indígenas, nós somos poderes, nós somos poderes, nós somos poderes, nós somos mais poderes, nós somos poderes. Nós somos poderes. O que é que você precisa fazer? Porque você precisa de desafios, você precisa de desafios e transformar esses obstáculos. Mas você precisa de coragem, para que você possa dizer que você precisa de um caminho para que você possa fazer. O que é o que é o que é o que é o que é? Ele perfumou um princípio saudável sem o Brasil. Resulto pois visitantes conhecimentos com os USA. Losmélsc gångos muito conhecimentos no Brasil EU spostos. O Brasil é e搬 условiamento do nosso país. F Primeirosanderam utilizam, O Senhor nos abençoe, e o Senhor nos abençoe. Nós nos abençoe, e nós nos abençoe, Padre, Filho e Espírito Santo. Legenda Adriana Zanotto